Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Smite. Estou aqui com a Hell. Uma coisa que tinham me pedido no último vídeo era pra gente jogar de Tanatsu's Jungle. E eu meio que gostei desses desafios, é uma coisa bem interessante pra fazer. Então hoje, a pedido do esquilo sexy, estou trazendo pra vocês Hell Support. Muito obrigado por esse desafio gostoso que eu vou enfrentar. E não se esqueçam dos parceiros do canal na descrição do vídeo. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Dúvidas ou sugestões nos comentários e deixe aquele teu desafio maroto. Sabe aquele desafio? Eu sei que você vai me foder. Bom, vamos logo então. O que acontece quando você tem duas baias ao mesmo tempo? Por que você se espera da escuridão? Olá pessoal! Oh, rapaz! Tem, tem hein! Vamos ver se ela vai gravar esse jogo. Se não der problemas, vai ficar no vídeo. Vai gravar? Se não der, vai gravar? Não, eu vou porque não. Vai que dá errado. Quer dizer, vai que dá certo. Se der errado, se ocupa aquele cara lá. Ops! Não tem problema? Oh, olá! Querido amigo metal, Sander, leite, carregadora. Oi! Vou pegar o Kim, cara. E eu, Sander. Vou pular perto de uma... de uma réu e um muller. Ele vai e bate. Fala que deixe ele a mão. Isso aí. Oh, cuidado à esquerda. Tô indo aí. Tô indo pra aí. Tô sem mana. Voltar à base. Só recua. Vamos fazer o back, vamos fazer o back. Passa. Nossa, mano. Quanto foi um milão a um. Me pegaram. Ah, não. Por quê? Nossa, tudo bem. Bye. A gente avisou. Não, bom dia. Meu, veio todo mundo até Medusa. A gente avisou. Olha o chat. Ida. Mata, recua. Vamos fazer o red. Vamos começar então, dessa zoeira, dessa build zoeira. Doeu mesmo. O que aconteceu? Ah. Ah, bota os nervos e grevas? Não. Faz pelo menos cooldown. Nossa, ferrou. Não, é tanque. Pull mesmo. Agora vem aqui me curar. Tô indo. Tô morrendo. Devagar, mas eu tô. Puta. Cara. Eu quero matar essa... Medusa. Sério. Eu vou brincar nela. Brincar. Calma, calma. Ela tá lá dentro lá. Vamos matar. Tem o pull. É, não vai dar. Não. Errei. É culpa do lag. Do lag. Certeza. Ela vai ficar aí. Eu luto nela. Se eu luto a ela, todo mundo tá nela. Não, espera. Três. Não vai dar ainda. Vai dar comida cheia. Vamos fazer o speed. Não. Só a gente gastar o stun que ele cria bala, né? Aham. Ele foi embora já. Tá, eu sou suporte. Consegue pegar? Eu consigo. Agora você consegue. Nossa, mata ele. Não deu. Eu tô sem mana. Você não me curou. Foi mal. Ah, fica junto. Fica junto. Fica junto pra recuperar mana. Não quero gastar mana na minion, não. Tô sem mana. Tô voltando na base. Não, não. Recua. Fazei. Vou lá pro mid, hein? Cuidado, Willer. Cuidado, Willer. Relax, relax. O Baku está sem pulo. Eles estão sem nada. O problema é se o mid sumir. Sim. Aí, aí. Aí é complicado. E pra você que quer ver mais essa série, gente. Faça seu desafio aí nos comentários abaixo. E na medida do possível eu vou estar atendendo pra gente fazer essa zoeira. Eu vou proteger você. A sua torre direita está sob ataca. O inimigo está esquecendo no meio. Agora você vai saber. Eu vou proteger você. Eu vou proteger você. Desculpe. Ah, foi o inimigo! Ah, o inimigo está saindo! Agora! Ah, eu não! Ah, tá ruim! Ah, agora! Ah, agora! Você vai ter cuidado aqui! O inimigo! Ah, agora! Ah, agora! Ah, agora! Ah! E os Oblites, mata! Quem disse que não confia na Hololix em Blink? Eu falei que eu confio, eu falei que eu confio se você confiar. Eu só acho que vocês não devem ganhar muito rápido pra chegar no late game, que essa real late game vai tentar pra caralho. Eu consegui errar, tipo, eu consegui errar tudo. Tá triste, mas o cara tá sem útil, o Kronos tá sem útil. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Que isso, mano? Nossa, caminhão. E agora é um cachorro. Se contenha, Jack. Te salvei! Não fui eu! Não, fui eu que salvei. Não, não fui eu. Ah, tá. GG. Olha lá o urso solado. Solado depois de meia, o cara tá, tipo, tamperando dentro da Toy, né? E ele, assim, quase morreu. Não, deixa de ser solado. É. Então, minions. Minions vão mais dano que ele. Ah, esse cara não desiste. Agora você vai perder. Vai nele, vai nele. Ele é muito ruim, tio. Ele é muito ruim, tio. Eu aludei umas 15 vezes, parece eu. Poxa, nem procurava esse, só vai sozinho. Tchau. Essa real suporte tá parecendo o bala-tiro do Vulcan, hein? A gente perdeu aquele jogo, não se esqueça disso. Pois é, né? É, a gente perdeu nosso speed. Droga. Eu ainda não entendi como. Pois é, é muito bizarro aquele jogo. A gente começou a comemorar. A gente comemorou um jogo perdido. Mas eu fiquei mal feliz. Eu tô comemorou uma vez. Agora eu. Olha, o aile xe vamos rápido. Eu acho que Helltan é o menor dos problemas dos desafios que os caras vão mandar. Vocês devem mandar coisa muito retardada por causa da problema. É tipo, tem que fazer Shell e Gert'o em twisting. Diários ADC. Ou tem? Não tenho? Só com um item de aura Só com um item de aura Nossa, cara Nem bota pod Caramba, mano Eu desviei da ult do baco, só que A minha deu um dash em mim, cara Que vadia Sabe o que era legal? Um desafio de jogar com uma build Onde todos os itens de movimento e speed Tem que ser de mercúrio, né? É, sei lá Ah, não Tem que ser noobs Ah, morreu no crás De onde veio esse mercúrio? O cara toca ult em mim Ele veio daqui Até aqui Filho da mãe, esse cara tá campeonando Ele não só apareceu até agora Ele fez fatales em uma samurai Que cancer é esse? Defende a esquerda, meu Por que tem 4 aqui Nessa área? Porque eu vou pegar uma speed e gankar a direita Se Grevas fosse bom Se Grevas fosse bom Paria Ih, trolado Trolado, hein? Olha o Willix lá, ó Tinha que ter feito Tinha que ter feito Hell defesa antes do patch Porque agora o Grevas não vale a pena Não, mas... Não, mas... Não, mas... Dá pra matar, dá pra matar, vai Só cuidar da ult dela Tô indo ajudar a esquerda Tô indo ajudar a esquerda Morri Na hora que eu pulei Ela me deu o stun Essa porra Tamiu todo mundo da esquerda Sem os caratão Gold Fury, talvez Aham, e acabaram de fazer É, imaginei Ah, cuidado Tô indo aí Tô indo Eu sou Lerdo, mas eu tô indo Já tá levado Não esquece, tem um Kronos aqui Ah, tamo Não, não dá Nossa, que violência Nossa, eu sou Lerdo Toda não tem ninguém que é bem triste Com a vida Foram aí na direita Ok E eu vou levar aqui Aproveitar Boa, GG é nosso Boa, lá no meio E olha esse voo Esse Kronos, socorre Pode, pode Pode Beijo que ataque bugou Vem pra mim, vem pra mim Que eu te curo Um inimigo Eu vou te curo Ah Disse que é a vida Dá pra levar o mid Ela vai embora Não dá Alguém viu o Mercúrio? Olha aqui, ele tá no Tá no Alguém viu o Mercúrio? Esse cara dizia muito estranho Uma hora ele vai pra um lado A hora ele vai pro outro Boa Morre Não bate nela Nice Tá lagando aí, pressão minha Tá um pouquinho Meu ping tá alto Tá 42 Só que não Tá aqui dentro de boa É dia do pet também, né Não nem esquece disso Obrigado Vou colocar o ar É dia do pet também É dia do pet também Tá ali lá Tá dando uns lag Eu não consigo acertar nenhuma skill O cara não sai de dentro da torre O vacutou Sei lá Tá tão lagarto Eu nem tô vendo Eu nem tô vendo Eu não vejo ele há 15 horas Eu só se salve aí Ó o Nick solando, cara Não dá, caramba Ó o que isso Na vantagem da torre Eu nem bati nele Que isso Que câncer Eu não bati nele Morre Mercúrio, né Não, é uma terraça Ah, o cara fica tão camperando a torre Vai se ver Ah, alguém pega o Ah, eu descei ali Eu não vou jogar na solo não Vai sim Não Câncer demais pra mim Só que não consegue solar ele Morre Ele fica dentro da torre Eu não vou dar dive Eu dei dive e ele volta Ou ele usa ult Eu vou defender Vem de Ah, o Willis gonna go fast mid Não Esquerda Não Metal, você fez o vermelho Você pegou o vermelho E você não tem nada de power O que que tem? Eu sou uma rel Não preciso de power Não preciso de power Pra ter power Ah, claro Tô falando sério mesmo Eu tô Eu tô tri forte, cara Nossa Nossa Galera Junta meio Junta meio Por favor Junta meio Meu take base Eu vou ir Meu ovo Eu vou ir, eu vou ir Eu tô indo aí, vai O Cronos não sai da torre mesmo Ah, tem o Mercúrio aqui Agora quando o Mercúrio tá aqui Ele sai O que pode me dar um pouquinho de power Ai meu Deus Esses caras só correm Por que que tem 3 Vocês foram até todo mundo no mid Tem o time inteiro deles em mim Ih, lutaram tudo no Cadê o Missing? Cadê o Mia, gente? Ninguém deu Mia de nada Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Zero Mia Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sol Sol Mercúrio tá sem UG Cura, 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 cura Vai lá Vou puxar ele se eu falar Vem Gold Ah, deixa Leva, leva aqui, ó Leva direita 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 Leva esquerda Eu falei direita Mas é a esquerda Vai lá, chac, confi em ti Backdoor Backdoor GG Ai meu Deus do céu Tô indo Não, já morei já Nem vem Não Ah, tem 3 aqui de novo Cadê o Missing? Um alívio foi escravo. Jukes. Vai neles, vai neles, vai neles. Eu tô aqui, eu não vou neles não, vai se ferrar, você que vai neles. Você que é o tanque, me cura. Nossa, que violento. Aleluia, três agora. Vamos levar ao meio, vamos levar ao meio. Vai no meio. Eu vou básico, eu preciso de Filipe. Ah, legal, tem uma medusa aqui. Tá, cura, 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 cura. Nice. É isso mesmo, cura olhando pra minha bunda. Nossa. Que isso? Que todo mundo precisa. Nossa. Ah, tá todo mundo que eu quero. Eu sou feio, gente, sai. Ai meu Deus. Não, por que? Ele, tipo, fez trinta vezes. Não, ele fez... Nossa, aqui satares masamuni mesmo. O que você está fazendo? Como é que o cara faz 4 minutos? Vai Jack! Nossa Jack! Que cara nem no Wilix! A gente não foge! A gente está cair! Como é que você acertou ele pela parede? Pela parede assim? Fica ligado a dois dela Mas pela parede foi uma zoada Sim! Ops, perdão Socorre, senhora Vem pra mim Insano Vem, vamos deixar a Gold pra eles A Wilix Eu não tenho... ninguém tem Rogue, não adianta Vai, 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 agora vai, ataca, ataca, ataca Ah, são muito rápidos Foca, foca Mercurio e Cronos Nice Eu estou com a minha porta, eu estou com a minha porta. Agora, vamos voltar! O que eu estou fazendo? Meu braço será meu braço! Eu estou cego! Quer dizer, estou bêbado. Eu estou cego! Eu estou cego! Eu estou cego! Eu estou cego! Não, estou jogando. Bora não. Eu estou jogando! Sai! Vem! Boa! Eu quero saber como eu matei ela. Com só 3. Cura, né? Pedro, Pedro! Tem cooldown, sabia? Não, mas ele fez cooldown. Já. Não vai dar, não vai dar. Sai de mim! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu nunca joguei contra eles. Eu vou recuar. Ah, eu estou viado. O Mercurio está sem ult. Vai, 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 vai. Fez crítico! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não se preocupe. Eu vou colocá-lo. Não vou acertar. Eu vou proteger. O que eu fiz? O que eu fiz? Agora, você vai saber. Ah, mãe! É no caminho, em meu caminho! É no caminho! É no caminho! É no caminho, eu estou te conscientemente. Agora, você vai saber! Rua! Rua o rápido que você pode! Eu não acredito que você... Tch! Isso é ruim! Boa! Boa base! Boa base! Be careful! Tchau! Boa! Muito físico, claro! Não seja triste! Doidão, olha lá! Eles tem dois mágicos! Não, eles tem um mágico só! Ô galera, tá putaça! Tá! O cara vai lutar! O crime deles é mó zoado! Ele é o top! Ele é o top! Ele é o top! Meu! Sou muito lerdo! E os cara ficam correndo atrás da minha bunda! Ah! E não consenti! E não consenti! Oi! Eu decidi! Agora você vai saber! Vá! Vá! Tô indo pra esquerda! Em cima! Eu imagino! Vou fechar um item e já vou! Meu Deus! Cuidado! Podemos matar alguém com isso! Tu tem ult! Eu tenho! Então bora! Ó o Kronos! Kronos vai levar! Manico! Sabe! É isso! Feio! Ruim! Inútil! Agora é culpa do Jack! Por que esses cara ficam atrás de mim? Tentei! Tentei! Ah! Eu me ouvi! Ah! GG! Morri! Por que eu fui juntos nos três mais fortes do time deles? Ô bunda! Pô! Bom! O material está sem med, sem ult! GG! Recuando! Recuando! Não! Recuando! Onde você está, caramba! Por que o Metal está fazendo o Split Punch? Que é o Metal! Meu Deus! É real o Kronos! 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 Tanque! Tanque! Eu estou tanque! Tem que tentar me matar! Não! Você está tanque, mas você não está ajudando! Tô sim! Você está ajudando como ADC! Vocês ficam muito longe de mim! Você é você que tem que ir atrás da gente! O seu suporte! Medusa! Medusa atrás! Ela está indo por aí! Ela está indo por aí! Adivinhem quem chegou na ult! Ah! Me ouvi! Tô indo! Vem pra mim! Eu não sei o Mata de Tinha! Eu não sei o Mata de Tinha! Estou pegando! Eu estou gravando, pai! Eu que estou gravando, pai! Pai! Certo! Vamos levar! Vamos levar! Vamos levar! Que a Hell! Eu te acredito, pô! Nossa, maldade, você tá escolhendo dar tchau pra você. Não, ele deu tchau, tipo, 30 vezes em seguida. Tchau, filho! Tchau, filho! Tchau, tchau! GG! Cadê isso? Só que ele tá do meu lado e não, mano. Vai lá, Ur. Vai lá, solta o suporte. Não, vai se ferrar, você fica atrás de mim? Não, eu vou ficar na sua frente, ó. Aleluia! O tranq tá na frente! Que místico! Não sabia que isso era possível. Cuidado, vou defender a esquerda. Tá, tchau, que tem 30 negros aqui atrás. Vocês fazem muito isso. Cara, desliga a arma de trás. Nossa, não é legal, tá com nada. E se tudo é contra mim? Tchau, eu sou 50! O cara correndo, que nem louco. Não, não é legal. Bota uma ward aí pra mim, hein. 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 Não, 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 não tem tão... Oh, não dá! Quanto que eu vou dar um dano assim! Caralho, tô tankando pra caralho! Eu sou um tank pro... Essa real dá muito certo! Não dá certo! Não dá certo! Não dá! Se eu tinha que conseguir matar o cara, não... Não vai dar não! Eu não dá, os caras tem muito defesa! Olha, olha a materaço! Ela tem 200 de defesa física. E mais Witch Plage, então eu não dou dano. Olha o Blink! Blink é o Helix. Confirmado o AP. Tá vendo? O Jack não vai dar dano na Williams. Não vai nelas, vai morrer. Tá dando! Não tá dando dano, olha a vida que ele tá. Agora o Shaq, calma aí, né? Shaq poderoso. Shaq poderoso. Duas penetrações. Bola a tir, bunker de DC e Shaq poderoso. Olha o medo dela! Eu vou tirar? Ah não vou não, vou não, vou não. Melhor não ir. Ok. Boa, boa, foi boa. Será que eles não estão gostando da minha build? O outro time? Não sei, eles não fizeram um wiki nem até agora. Fizeram uma wiki nem. Cara, vocês viram isso? Eles foram naquela parte do Mercurio. Mercurio perdido naquela velocidade. Eu só morri honestamente. Cara, olha o medo do Mercurio. Eu não sei o que ele tá fazendo. Defendipo Fatales com Attack Speed e Critico. Nice. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo atacar com o K. Agora eu vou atacar. Vou atacar tudo. Então vai, na frente, vai. Poderoso. Vamo lá, vamo lá. Tuxa na frente, tuxa na frente. Eu e Shaq. Ai, ai. Errei. Errou todo mundo, nice. Errei. Partiu, todo mundo tem que errar agora. Tô errando. Tô errando. Tô errando. Tô errando. Ah, me pulou. Tá sozinho aí, cara. Oi, 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 oi. Morri. Ultaram em mim, véi. Ah, os caras não dão desco pra procurar daí. Não bota o pé. Tô procurando vocês. Agora, você vai saber. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Estou na frente agora. Estou infelizando. Nossa, ele é muito rápido. Oh, meu Deus. Ah, oi, 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 oi. Não vai, oi, 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 oi. Sai, meu filho, sai. Meu Deus, oi, oi. Meu Deus, oi, oi, oi. Caras, oi, 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 oi. Calma, calma. Que bota. Ah, não deu. Eu morri com o Edge. Eu sou muito idiota. Puta que pariu. Eu errei. Jack acertou. Não, o Sander acertou. Sander mito. Volta aqui. Nice. Eu errei tudo, mas o Sander acertou. Não, leva a direita. Não, eu vou defender a direita. Ah, tá bom. Vamos levar a direita, vamos levar a direita. Vamos levar a direita que eu vou defender aqui. Não precisa, mano. Sem vida. Obrigado, te amo. Não precisa, mano. Vai, vai, vai. Poderoso. Vai, poderoso. Tanca. Tô de longe aqui. Encaminhote. Nossa. A gente explodiu ela. Aí, GG. Aqui em cima... Lá uma terasa atrasa. Eu não tô lutando nela mesmo então. Não! Tem um... coisa aqui bem. Tem boas eu pego ela. Pula, 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 pula. Tem o temes, temes. Pá. Hoje em cima... Mas é. Ele vai morrer. Vai Jack. Vai Jack. Melhor pela arena, filho. Link. On my way. Que mentira. Como ele não levantou? Espera, vou fazer isso de novo. Vou pular. Ele tá aqui, ó. Espera aí. Empurra, empurra, empurra. Confia. Ele sabia, ele sabia. Droga, ele voltou. Ah, slow, maldito. Nossa, eu vi as gola. Ele usou beats. Eu usei beats também. Leva a torre da esquerda. Tá bom. O Tyden tá quase ganhando. Vai, vai, vai. Taca ulti, taca ulti. Vai Leite. Dá o backdoor. Vai Leite. Não, não dá backdoor não. Não dá, não dá, não dá, não. Dá outra hora daqui. Mas ela vai morrer agora. É. Não vou, não é a chuva. Vai. Eu vou dar backdoor. Não dá. Ninguém é meu backdoor. A gente erra aí, eu vou dar backdoor. Vamo lá, vamo lá YouTube. Vamo lá. Vai Sander. Vai Sander. Vem comigo. Calma, 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 calma. Espera, espera. Eu vou sprintar. Vai, vai. Cura. Rupa, grita. Vamos lá. Tô tentando matar Matraso. Pegue o Dorj. Todo mundo. Culpa do metal da Leite. Morrei. É isso aí, esse foi o vídeo da Helltunch. Essa foi a gente leu, né? Calma, só pra checar, porque... Vai que a gente deu a UFC sem querer. GG, deixa o seu desafio aí. Todo desafio vai ser feito. Todo. Não tem problema. Eu te desafio a pegar um time normal com um mago último no mid e trocar as lentes. Só vou nos comentários. O guardião vai... O guardião vai na... Jango... ADC vai no mid... Já reguei. Seu de caralho. Eu errei tudo. Cara, como que eu achei que tava dando tanto dano aqui, naquela partida, sério? É simples. Olha quantos minutos de atração ele tem. Ele tá tirando mais dano do que eu na Matraso.